Agradecemos aqui a doutora Mônica Cunho, que gentilmente gravou esse vídeo, mediante a impossibilidade de estar presente, e que é promotora de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, lá traz sua experiência de vida, o seu conhecimento jurídico sobre o tema e que muito nos ajudou na reflexão sobre o assunto. Então, agradecemos profundamente a doutora Mônica. Agora, eu vou, antes de conceder a palavra para o próximo convidado, eu quero aqui reforçar novamente para quem está nos acompanhando pela TV Senado. O tema de debate desta audiência pública trata-se das novas configurações de famílias, por isso as pessoas que têm o interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal eCidadania, o link é bit.ly.cdhnovasfamílias. E também pelo Alô Senado, através do número 0800-612211. Algumas questões já chegaram para nós, porque esta audiência pública também foi divulgada com uma certa antecedência e as pessoas já começaram a se manifestar. Então, eu vou ler já alguns comentários para poder, se possível, a mesa que também se reportar a eles. São algumas afirmações, são perguntas. Então, eu vou fazer a leitura de todos eles que chegaram até agora. Tem um comentário aqui, Diana, de 6 de dezembro de 2013. É preciso criar um programa de esclarecimento sobre o tema para orientar professores, os CRES, os CRAS e as assistentes sociais de todo o Brasil. Também um outro comentário, do Carlos, também do dia 6 de dezembro, que fala, é importante levar à sociedade o conhecimento de que família não é a perfeita, apregoada por certos parlamentares religiosos. A família é algo muito peculiar e diverso uma das outras. Quanto antes difundir-se esse conhecimento, melhor para a boa convivência social no respeito. Também uma pergunta da Vanessa. Ela encaminhou no dia 10 de dezembro. Num país tão grande como o nosso, faz-se necessário contemplar as diferentes formações familiares existentes. Minha pergunta diante disso. Para isso, é necessário desconstruir a família chamada tradicional? Então, ela faz esta pergunta. Também da própria Vanessa. Ela encaminha uma consideração. Temos falado tanto contra o preconceito. Minha pergunta. Desconstruir o conceito de família tradicional não é semear o mesmo preconceito contra o qual temos lutado tanto? Acho que é importante os nossos convidados aqui, convidados, se manifestarem. Também um comentário de Eduardo, do dia 11 de dezembro. Impor o termo gênero, sem que a sociedade brasileira conheça o seu inteiro teor, configura uma atitude antidemocrática e anticonstitucional. Sua inclusão no PLC 122 e no Plano Nacional de Educação afeta diretamente a família na forma como foi definida na Constituição de 1988. Também tem uma pergunta da Glislaine Palmeirino. Definição de família não é somente pai, mãe e filhos. Existem outras formações familiares hoje em nossa sociedade. Pai solteiro, mãe solteira, avós, duas mães, dois pais. Essa é a nossa realidade e tem que ser dado valor familiar às novas configurações. Também do Eduardo Ribeiro de Sá. Não se trata de ódio ou preconceito, como relatou o senador Paulo Paim, mas de trazer a público a discussão com suas possíveis consequências, pois trata-se de um trabalho de desconstrução da instituição familiar tradicional a longo prazo e não representa toda a sociedade civil. Então, são essas questões que já chegaram. Assim que chegar novas questões, novas perguntas, nós faremos aqui a leitura. Desta forma, eu concedo, então, a palavra à Laura Castro, que é atriz, produtora cultural e dramaturga. Laura, nós vamos acertar aqui um tempo de 15 minutos. Se houver necessidade, nós vamos prorrogar por mais cinco minutos. Está ótimo. Bem? E tem lá um painel que vai marcar o tempo, só para vocês ficarem atentos. Está ótimo. E a campainha vai tocar um minuto antes de concluir seu tempo. Está bom? Está bom. Como no Oscar, né? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos os presentes. Especialmente a senadora Ana Rita, por abrir esse espaço de discussão tão importante. Eu fiquei feliz, na verdade, que já existem alguns comentários e algumas coisas que a gente pode trocar e responder com a sociedade civil que está acompanhando esse debate. principalmente porque eu acho que um dos grandes passos muito importantes para se combater o preconceito no que se refere a esse tema é a informação. Eu acho que ainda existe uma ignorância muito grande em relação a esse tema e até me incluo. de poucos anos para cá, eu vim me informando até por motivos pessoais da minha própria história de vida. Vou me apresentar um pouquinho melhor, que aí, mais para frente, a gente vai respondendo um pouquinho a meu jeito aí as perguntas que foram feitas e eu posso explicar um pouco melhor o que eu tenho feito no sentido de tentar criar, justamente, debates e trazer informação e luz sobre essas chamadas de novas configurações familiares. Bom, como a senadora Ana Rita falou, eu sou atriz, produtora cultural, dramaturga, e trabalhei especificamente com infância durante um longo tempo, por seis anos. Eu fui também diretora de produção do Centro de Referência à Cultura e Infância, no Rio de Janeiro, que tem direção artística da Karen Ascioli e um trabalho formidável para os pequenos. Na verdade, não sou casada, vivo em união estável com a Marta Nóbrega há 14 anos. Nós temos três filhos, a Clarissa, com 4 anos e meio, a Rosa, com 3 anos e meio, e o José, com 1 ano e meio. Cada um deles veio de uma forma diferente, bem como a gente planejava lá no início. A Marta engravidou a primeira vez, a gente teve a Rosa, depois eu engravidei do José, e, por fim, nós adotamos a Clarissa, que chegou já maiorzinha e a nossa filha mais velha. Então, ela chegou completando o trio. Todos são registrados em nosso nome e agradeço, no caso, o trabalho da doutora Maria Berenice, que tem aberto caminho para isso acontecer. Agradeço também a própria Mônica e a Renata. Eu fico emocionada vendo o relato da Mônica, porque ela, enquanto promotora, mas a sua companheira Renata, enquanto advogada, pela própria experiência pessoal que elas têm, também desbravaram importantes caminhos no direito. E a Renata, especificamente, foi nossa advogada e garantiu o registro dos nossos filhos. Então, quando eu escuto a Mônica falar, me emociono, porque uma coisa que, para a maioria das pessoas, seria normal, né? A criança vai nascer e vai ser registrada, fato. Para nós foi uma batalha e o dia que eu vi o meu nome na certidão da Rosa, da nossa primeira filha, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, não tanto quanto o nascimento dela, mas, sem dúvida, um reconhecimento mais do que fundamental na minha vida. E, acompanhando o movimento que vem acontecendo no direito, através de pessoas como a doutora Maria Berenice, eu comecei, e o movimento até da Renata Granha, nossa advogada, eu comecei a pensar o que eu, dentro do meu campo de atuação, poderia fazer, no intuito de dar a minha parte para buscar trazer informação e combater o preconceito existente, não só pelos meus filhos, mas pelos filhos de todo mundo. Porque eu acho que, quanto mais essas crianças de hoje vivam em uma sociedade mais esclarecida, mais capazes de lidar com as diferenças, vão ser pessoas melhores no futuro. Então, pensando nisso, comecei a discutir sobre os espaços da questão, novas configurações familiares, na mídia de um modo geral, na televisão, no teatro, no cinema. E isso sendo discutido de forma bastante responsável, porque os personagens homossexuais sempre existiram, mas daí a serem tratados fora do estereótipo que se tem do que é uma pessoa homossexual, com informações aprofundadas da realidade das famílias homoafetivas, e isso já não é uma coisa tão fácil de ser vista, e acredito eu, muito importante de ser vista. E aí, nesse processo, uma primeira coisa que eu queria até mostrar um pouquinho foi, junto com o diretor João Jardim, o diretor de cinema e de televisão, até com uma indicação ao Oscar pelo filme Lixo Extraordinário, de direção dele, ele concebeu, e eu fiz a pesquisa justamente de conteúdo, de um primeiro programa que abordasse justamente as chamadas Novas Famílias, chamado justamente Novas Famílias, na sua primeira temporada. E agora a gente está trabalhando na segunda temporada dele, e ele já não se chama mais Novas Famílias, ele se chama Família Família. O que eu acho que já foi um passo, já é a temporada 2, é um passo adiante do que a gente pensava, em termos de apresentar essas famílias para a sociedade. E justamente não se tratava exclusivamente de famílias homoafetivas, mas também de famílias monoparentais, de filhos criados só pelo pai, só pela mãe, de filhos de diversos casamentos, que vivem todos juntos na mesma casa, da relação que se tem hoje com os chamados... A mãe tem um filho, o marido dela tem outro filho, vivem juntos, são irmãos? Muitas vezes acham que sim, e a gente não tem nem nome para lidar com isso, qual é o nome desses dois irmãos, a gente não tem um nome, tem um enteado, não tem nem nome. Então, tem muitas configurações contemporâneas que hoje são extremamente comuns, estão na vida de todo mundo, mas a gente ainda não pensou suficientemente sobre elas. Agora, antes de entrar nisso e de mostrar um pouquinho a abordagem que a gente fez para tratar desse tema, eu queria deixar bem claro para as perguntas que foram feitas, que não se trata de maneira nenhuma de tirar espaço da chamada família tradicional. A família tradicional, se ela está sendo referida como uma família formada por homem, mulher e seus respectivos filhos, isso existiu e sempre existirá. Isso significa em tornar digna dos mesmos direitos. E também, por que não, da sua forma tradicional, famílias formadas de outras maneiras, podendo justamente seguir o afeto das pessoas. Isso a gente já vê desde o divórcio, você começa a quebrar essa chamada família tradicional, não para que ela não exista mais, mas para que as pessoas possam viver os seus afetos de forma verdadeira e, com isso, criar um ambiente, inclusive, muito saudável para os seus filhos. Porque, se você imaginar, quando o divórcio era impossível e a pessoa tinha que viver junto o resto da vida, mesmo odiando aquele ser humano do seu lado, isso era muito difícil para a família toda, inclusive para as crianças, frutos daquela união. Então, quando você traz a possibilidade de viver conforme você sente, você traz a possibilidade e o direito à felicidade para a família, de um modo geral, para o casal, para os filhos, para o indivíduo. Nesse programa Novas Famílias, eu fiz toda a pesquisa, entrevistei várias pessoas e acabou que, quando a gente começou a gravar, eu engravidei do nosso segundo filho. E aí o João Jardim me fez uma proposta de fazer um piloto com a nossa família e acabou que ficou bacana e esse episódio foi ao ar. Então, eu vou mostrar um minuto, acho que é um minuto e meio, um pouquinho desse programa, que apresenta um pouquinho melhor a nossa família e fala um pouquinho das possibilidades de abordagem desse tema publicamente. Não, 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 não. Para mim, para ela, foi a nossa primeira relação com uma mulher. Era tudo muito novo, a gente era muito nova. Teve uns bons anos que a gente curtou um dobrado, assim, até se entender e fazer entender o mundo. E, enfim, já se vão 12 anos. Eu sempre quis, é verdade. Gostei até uma carta minha para a marca, tipo, de início de namoro. E eu falava essa ideia de família, que eu queria um dia que ela ia engravidar uma vez, eu ia engravidar uma vez e a gente ainda ia adotar um terceiro filho. Provavelmente ela brigou comigo nesse dia. Mas a gente pensou nisso seriamente em 2008. A gente fez uma pequena cerimônia só entre a gente. A gente fez uma viagem internacional, escolhemos uma data para trocar aliança. Mas era uma mudança no status da relação do nosso desejo, assim, de construir uma família e tal. A espetada está com você? A espetada está com você. Então tá. Tchau, Kátia. Tchau. Obrigada. A Kátia. A Kátia. Dá sal pra Kátia, dá? A Rosa. A Kátia. Bom, a Rosa foi simples. A gente estava querendo... Alô? Alô? Isso. Agora eu tô vendo ali o tempo. Pode que eu tô... Bom, esse trechinho, eu vou mostrar... O segundo trecho mostra a certidão de nascimento dela e eu acho que é importante, não sei se todo mundo já viu, uma certidão com o nome de duas mães. Esse é o José. É só você ver as famílias como são e entender o amor que acontece dentro das famílias, que as barreiras que as pessoas têm de perceber essas famílias vão caindo. E eu acho que uma das possíveis barreiras é pensar, né? Acho que ela vai me perguntar, talvez um dia, né? Mas e... Onde é que fica o lugar do pai? Eu tenho ou não tenho pai? Eu, na verdade, não sei responder essa... Eu sei que ela não tem pai, mas eu não sei responder essa pergunta com precisão. O que eu sei dizer é que o amor não precisa responder a tantas perguntas. Ela não tem pai. E, sabe? Ela tem duas mães. Preciso responder como é que é isso? Sei lá, é assim que nem você tá vendo. É assim que nem ela vai viver a vida dela. Gente, é mostrando isso um pouco, entendeu? Acabou o bolo. Acabou o bolo. Saiu a sentença... Ela tinha oito meses, saiu a sentença favorável. E a gente pegou a certidão no aniversário dela de um ano. Inclusive, é bonitinho, porque tem em cima... Data de nascimento, 9 de junho de 2010. Data de registro, 9 de junho de 2011. Exatamente um ano depois, no aniversário dela, saiu a sentença de nascimento nova com os nossos nomes. Filiação. Marta Vanderlei da Nóbrega e Laura Costa Matos de Castro. Aí são a voz, aí os pais da Marta e os meus. Bom, a gente tá super sem tempo, vou tentar encurtar um pouquinho o que eu ia falar. Bom, eu ia ainda apresentar um trechinho de um outro trabalho, mas que foi justamente um espetáculo de teatro que eu desenvolvi, que se apresentou até aqui em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília, chamado Aos Nossos Filhos, e que eu acho interessante de ser discutido aqui na Comissão de Direitos Humanos. Na verdade, eu fui chamada para discuti-lo na Universidade de Michigan, justamente no Departamento de Direitos Humanos, porque ele trazia a discussão de uma mãe e uma filha, a mãe, uma pessoa dos anos 60, que lutou contra a ditadura militar no Brasil, que teve três casamentos, filhos em dois casamentos, uma mulher, assim, bastante revolucionária, e a filha é homossexual, casada há 15 anos com uma mesma mulher, e ela chega, então, para contar para essa mãe que ela vai ter um filho, mas que esse filho está na barriga da companheira. E, a partir disso, essas duas mulheres vão ter que lidar com seus próprios preconceitos, quer dizer, essa mãe, ela, a princípio, estaria tudo bem, mas, profundamente, não está tudo bem, ela não consegue, com facilidade, entender que esse filho é seu neto. E, ao mesmo tempo, essa filha, que vem de uma família tão aberta, vai revelar os seus próprios preconceitos em relação às escolhas da mãe, os muitos casamentos que ela teve, as muitas viagens que ela teve que fazer, os divórcios pelos quais ela teve que passar. Então, é um espetáculo sobre preconceitos, sobre as limitações dessas duas mulheres, mas que, de alguma forma, vão encontrar uma comunicação a partir dessa criança que vem, e dessa terceira geração que vai chegar na família. E isso foi uma coisa que foi muito discutida, porque trazia toda a questão da memória da ditadura militar no Brasil, dessa geração dos anos 60, junto com as questões das famílias e dos direitos homoafetivos. E esse combinado de reflexão sobre o preconceito e sobre as revoluções na família tem tido um retorno tão bacana que a gente agora está transformando em um longa-metragem, que vai ser protagonizado pela Marieta Severo no ano que vem. E, com isso, eu fico muito feliz de ampliar o alcance dessa discussão. O meu ponto com isso tudo aqui, eu apresentei alguns trabalhos que eu mesma venho fazendo, mas é para falar do estímulo necessário, acredito eu, ao espaço para debate, para visibilidade das novas configurações familiares. Da mesma forma que existe estímulo para se falar das questões raciais, por exemplo, que se tenha personagens negros na televisão que não estejam fazendo a empregada nem os escravos, eu acho que é também necessário um estímulo à questão da diversidade sexual e das famílias homoafetivas para o grande público, para que isso seja falado com responsabilidade, para que isso tenha um alcance e gere informação, empatia, com o público em geral. Correndo contra o tempo, eu só vou finalizar mudando um minutinho de assunto para falar um pouco, respondendo a pergunta da primeira pessoa que fez sobre orientação nas escolas, orientação para os assistentes sociais. Eu vou falar do grupo NOS, que é um grupo de terapia formado por psiquiatras, psicólogos no Rio de Janeiro, que começou a desenvolver um trabalho voluntário com famílias homoafetivas para dar suporte de troca e suporte emocional para essas famílias e que agora pretende expandir esse trabalho também nas escolas, também com os assistentes sociais, criando uma rede de apoio para as famílias homoafetivas. Eu mesma fiz parte desse grupo, foi muito importante para mim e eles me mandaram um breve documento para ser lido aqui. A gente tem dois minutos e é o tempo de eu ler o documento para a gente encerrar. Atualmente, essas maquininhas têm tudo, então o documento está aqui. Pronto. E eu vou ler o documento do NOS, falando também, buscando estimular que haja mais iniciativas como essa e que haja estímulo a esse tipo de iniciativa, que até o momento é uma iniciativa absolutamente voluntária. Considerando o aumento da visibilidade de famílias constituídas por casais homossexuais, o Instituto NOS, Organização da Sociedade Civil do Rio de Janeiro, que trabalha com famílias a partir de uma perspectiva sistêmica, criou um espaço de conversa e convivência que possibilita a troca de experiências e a construção de novas perspectivas ao exercício da paternidade e maternidade nessas famílias. Nosso objetivo é refletir em grupo sobre as diferentes formas de famílias homoparentais e as barreiras de ordem prática, social e emocional encontradas pelos casais quando da constituição dessa filiação. Trabalhamos as motivações e expectativas em relação à paternidade e maternidade, a relação dos casais com suas famílias de origem e com o meio social, as dúvidas relativas a direitos legais e as tecnologias de reprodução assistida e adoções, a dificuldade da transformação de casal para casal parental, a sexualidade, assim como outros temas. Dessa maneira, os grupos vêm preencher uma lacuna na oferta de iniciativas voltadas para famílias homoafetivas. Grande parte dos trabalhos desenvolvidos para pessoas LGBT ainda não privilegiam o tema da constituição de vínculos familiares e os desafios decorrentes dessas escolhas no mundo contemporâneo. Esse trabalho vem sendo realizado de forma voluntária por profissionais do Instituto e os resultados alcançados até o momento asseguram a necessidade de criação de espaços como este e de formação de profissionais que possam replicar essa iniciativa em outras partes do país. Para mais informações, visite o site www.nosnos.org.br. Bom, é isso. Muito obrigada pela oportunidade de discutir um pouquinho esse tema. Muito obrigada, senadora Ana Rita, e a todos os aqui presentes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.